A gente volta com o Isael Espíndola, que tem mais informações do setor policial. Isael, é com você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana. Ontem, por volta das 11 horas e 30 minutos, um homem de 30 anos foi preso na Avenida Clodoaldo Garcia por tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar fazia rondas na região da Avenida Clodoaldo Garcia quando abordou um homem que estava acompanhado de uma mulher por suspeita de tráfico de drogas. Este homem ainda tentou dispensar o entorpecente, mas os policiais acabaram encontrando três pedras de craque. Dentro da carteira de cigarro que foi encontrada junto com o homem, também havia um cachimbo para o consumo do entorpecente. Ele foi preso e levado para a DEPAC. Na delegacia, ele confessou que era usuário e não traficante. Bom, e ontem, por volta das 18 horas e 30 minutos, um homem de 20 anos foi preso por direção perigosa e portar drogas para o consumo. O caso aconteceu na rua Netuno, no bairro Vila Alegre. Este cidadão de 20 anos estava pilotando uma motocicleta de 125 cilindradas. E aí, na frente do Getan, que é o Grupo Especial Tático de Motos da Polícia Militar aqui do 2º Batalhão, ele começou a empinar a motocicleta. É claro que os policiais abordaram este homem, deram voz, pediram os documentos, e ele acabou sendo preso por direção perigosa. Ele foi preso ali no cruzamento da rua Egídio Tomé. Bom, ele estava junto com ele, além dessas manobras perigosas que ele estava realizando ali na região, tinha um cigarro de maconha dentro do bolso. Ele foi encaminhado para a DEPAC, a motocicleta foi apreendida e levada para o pátio do DETRAN, e este homem acabou sendo liberado. Ana, são esses os casos policiais de destaques das últimas 24 horas. Se tiver novamente alguma ocorrência, é claro que a gente volta aqui a acionar você dentro do RCN Notícias. E, claro, outras informações nos nossos telejornais, no TVC Agora, e também no Pulseira de Prata. Volto com você. Tchau. Obrigado.